Esse é mais um capítulo do inventário dos retrocessos e dos direitos e do país a resgatar. Estamos com a Graziele Davi, que é assessora do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, e uma das grandes estudiosas contemporâneas das políticas públicas brasileiras. Muito se fala da Emenda Constitucional 95, que ficou conhecida como a PEC do Fim do Mundo, e que limita os gastos sociais enquanto libera os gastos financeiros do Estado por 20 anos. A Graziele é uma das pessoas que tem estudado, tanto teoricamente quanto do ponto de vista prático, os primeiros efeitos da emenda. Você podia nos falar sobre isso, Graziele? A gente fez, no final do ano passado, a gente concluiu um estudo sobre os primeiros efeitos da EC95, que é do teto dos gastos, em diversas políticas públicas. Para isso a gente comparou o orçamento de 2016 com o que estava previsto para 2017. E aí a gente já conseguiu perceber algumas coisas, que é para onde o orçamento público estava diminuindo e para onde ele estava aumentando. E a gente viu que ele diminui para as políticas públicas, especialmente políticas voltadas para a juventude, para a questão de mudança climática, para mulheres, segurança alimentar e mais algumas, principalmente de grupos mais vulneráveis. Por outro lado, o orçamento público cresce para o pagamento de juros. Então é uma coisa que chama muita atenção essa transferência de recursos públicos, das políticas públicas e dos direitos, para o setor financeiro. O que nós pretendemos fazer agora é comparar, pegar o próprio ano de 2017 e ver o orçamento que foi previsto, se ele foi de fato executado, realmente se gastou esse dinheiro nas políticas públicas. E a gente começou a fazer esse levantamento, a gente não fez de todas ainda, mas do que a gente conseguiu levantar até agora, já dá para fazer uma interpretação interessante. Que o que estava previsto já era muito abaixo do que em 2016, e o que foi de fato executado é ainda mais baixo. Aí a gente fez uma conversa sobre a questão da febre amarela. A febre amarela aqui em São Paulo, a gente está gravando em São Paulo, é uma coisa que está chamando muita atenção, porque existe um grande risco dela se transformar numa febre amarela urbana, que já tinha do extinto do país. É muito preocupante. Quando a gente olha para o orçamento que é destinado para vacinas, a gente percebe que 2017 foi o primeiro ano, desde 2018, que o orçamento para medicamentos reduz a execução dele. E chama atenção que o orçamento para vacinas no primeiro quadrimestre, que é o quadrimestre mais importante para a questão da febre amarela, porque é quando se multiplicam mais os casos, ele também caiu significativamente. Então é um cenário preocupante. A gente já sabia desde 2016 que a febre amarela era grave. O ministro teve, no auge das denúncias de que a febre amarela tinha o risco de se tornar uma epidemia mais grave, inclusive de migrar do modo selvagem para o urbano, ele teve a coragem de ir na rede de televisão e anunciar que a questão da febre amarela estava resolvida. quando, isso no final ali de setembro de 2017, ele falou isso. E agora a gente está aqui em janeiro, fevereiro de 2018, e os casos estão cada vez mais graves, a mortalidade aumentando, e completamente fora de controle, as pessoas desesperadas atrás de vacina, não conseguem constar a vacina, têm que fracionar. Então é um cenário de baixo investimento público e de mentira para a sociedade. O que, aliás, não foi só a febre amarela. A própria EC95 foi mentira, de que vamos encontrar uma sustentabilidade fiscal para o Brasil com a EC95. Tem dados do Banco Mundial, Banco Mundial, não é? Tipo, ah, um grupo de esquerda, atenção. Não, o Banco Mundial fez uma projeção em que ele compara qual é a projeção do crescimento real do PIB e do resultado fiscal dos 10 anos. E aí ele compara com a EC95, que é o teto dos gastos 100, e que eles observam a EC e ela não faz diferença. A projeção é basicamente a mesma. Então a EC95 não cumpre nem mesmo a promessa que o governo Temer fez, de que teríamos uma sustentabilidade fiscal no país. Que sugere que, assim como a contrarreforma da Previdência, o objetivo real deve ser outro e não encontrar o equilíbrio fiscal. Que tipo de país, que tipo de sociedade essas medidas projetam? É, exatamente isso que a gente consegue observar. Que se a EC95 não cumpre a promessa dela mesma, que é trazer sua estabilidade fiscal, ela vem com outro propósito. E esse propósito já começa a se materializar. Esses primeiros estudos já mostram isso. Que é, de fato, reduzir o papel do Estado, reduzir políticas públicas e, consequentemente, reduzir direitos. Tem uma frase que eles soltaram no começo, que a Constituição não cabe no orçamento. E é isso mesmo. Quando eles falam a Constituição, eles estão querendo dizer os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais, os direitos ambientais, que muitas vezes são esquecidos, eles não cabem na lógica que nós pensamos de rentabilidade, de financismo, aonde o que nos interessa é manter aqueles que já têm dinheiro e aplicam no mercado financeiro, inclusive em títulos da dívida, lucrando sem nenhum esforço, só com aplicação e com juros, ganhando muito, enquanto a população perde direitos, perde políticas, perde acesso. Outra coisa também que é interessante, além da redução de direitos, de redução do Estado, é, tá, então estamos reduzindo direitos, estamos reduzindo o Estado, mas para chegar aonde? E eles também já estão indicando aonde eles querem chegar. A concentração de renda no mundo, ela só tem ampliado. Um relatório recente da Auction Brasil mostrou que todo o crescimento de renda do ano passado, ele foi apropriado por um grupo muito pequeno, enquanto os 50% mais pobres do mundo não tiveram acesso a nada desse crescimento financeiro, mostrando como essa concentração de renda vai ampliando. Só que para além da concentração de renda que amplia, na mão de muitos poucos, e hoje a gente já tem aí, que quase metade de toda a riqueza global está na mão de 6 a 8 grandes bilionários, esses grandes bilionários, eles também estão definindo que eles não querem só concentrar renda, eles querem ser de fato donos do mundo, e em todos os aspectos, inclusive aquilo que deveria ser um direito, passa a ser agora um instrumento, um favor para as pessoas. Ontem a Bloomberg e a Amazon, que são duas grandes corporações, os donos são um desses grandes concentradores de renda do mundo, um dos maiores bilionários, eles anunciaram que as empresas deles vão cancelar o seguro de saúde e eles mesmos vão ser o seguro de saúde dos seus empregadores. Isso chama atenção porque só a Amazon tem 900 mil trabalhadores espalhados pelo mundo. Imagina isso, e eles podem inclusive estar aqui no Brasil. Se aqui no Brasil a saúde é um direito universal, e pela lógica deles vai ser um direito no máximo trabalhista, nem direito, na verdade, é uma troca pelo serviço prestado, na verdade essa pessoa que trabalha no Brasil, por exemplo, ela está vivendo um retrocesso, porque a saúde já começa a mudar. E se eles querem levar isso, querem transformar isso com todas as políticas públicas, a gente vai viver nesse cenário de fim de direitos, instrumentalização do que é ofertado. Gazelle, uma das preocupações nossas é como reverter esses retrocessos, como resgatar os direitos. Em relação à emenda 95, uma ideia óbvia é revogá-la. Mas vocês têm feito um estudo muito importante também sobre o espaço que haveria para ampliar a qualidade e a oferta de serviços públicos no Brasil se houvesse uma reforma tributária. Você podia falar um pouquinho disso para a gente? Porque a decisão da EC95, ela foi tomada desconsiderando que o espaço fiscal, o balanço fiscal, ele não é alcançado só se você corta a despesa, ele também é alcançado se você amplia a receita. E uma forma importante de se ampliar a receita pode ser com uma reforma tributária progressiva, o que seria super benéfico para o país, tanto no aspecto econômico, quanto na garantia, inclusive, de crescimento econômico e de redistribuição de renda e até mesmo de direitos. Por quê? Porque hoje quem paga proporcionalmente mais tributos no país são os mais pobres. Isso acontece por causa da composição da carga tributária, que ela incide muito mais sobre consumo do que sobre renda, sobre patrimônio. E os mais pobres no país são as mulheres negras. Então, o cenário que a gente tem no país hoje é que, proporcionalmente, as mulheres negras pobres são as que mais pagam tributos no país. Se a gente reverte esse quadro, a gente muda a composição, amplia a tributação sobre a renda. Tem um estudo do Goberti Dorair que mostra que, com uma única medida da questão tributária, se você voltar a taxar lucros e dividendos no imposto de renda, que só os mais ricos têm isso, só com isso você já tem um aumento de R$ 32 bilhões. Esses R$ 32 bilhões já cobrem um valor considerável do que hoje é considerado déficit. Se você toma uma outra medida, que é, por exemplo, com o mesmo imposto de renda, você aumenta a quantidade de faixas, você amplia para o último grupo, porque a verdade é que hoje eles colocam na última faixa o que no resto do mundo seria considerado uma classe média, quando você equipara a renda em dólar, com quem concentra grandes riquezas no país, os mais ricos, tipo o dono da Globo. Então, imagina colocar na mesma faixa de renda quem ganha ali seus R$ 5 mil, que no resto do mundo seria uma classe média, R$ 5 mil, com o dono da Globo. É impossível vocês, esses dois indivíduos, pagarem a mesma alíquota de imposto de renda, a mesma porcentagem. Então, você cria mais, diferencia quem é diferente e para esse grupo, você amplia um pouco, porque é justo. Com isso, também seriam mais bilhões para a economia. A outra questão é lidar com a sonegação fiscal. 10% do PIB é perdido no Brasil com sonegação fiscal. Então, era uma outra alternativa. E, por fim, outra alternativa, por fim, não tem várias, mas mais uma que chama a atenção é a questão de gasto tributário, que são as isenções fiscais. E elas são ofertadas, normalmente, para grandes empresas. Só que a gente só consegue ter essa informação numa região do país, que é a região ali da Sudã, porque, por lei, tem que falar o nome de quem está recebendo. No resto do país todo, a gente não sabe quem recebe gasto tributário. Então, tem uma lei que fala que as despesas públicas têm que ser transparentes, quem recebe no valor e tal, mas o gasto tributário, que é a isenção, que também deveria ser considerada uma despesa pública, não é transparente. Então, quem será no Sudeste que mais está recebendo gasto tributário? E em que valor será que é isso? A gente não sabe. 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 Obrigado.